Mude, tente mudar, cabeça pra cima Estar no ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo aqui pra você assuntos da atualidade, assuntos que informam, assuntos que edificam, que orientam a gente, pra que a gente possa ter sempre um dia a dia cada vez melhor. Sempre muito bom estar com você, obrigada pela sua companhia todos os dias, aqui no Cabeça Pra Cima e toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos acompanha, nos incentiva e que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus. Graça e paz sobre a tua vida, que o Senhor continue mantendo acesa a chama no teu coração de semear no reino de Deus. E você que nos acompanha, se ainda não é um Semeador de Boas Novas, nós queremos te convidar para que você possa fazer parte desse exército e nos ajudar com aquilo que você puder a contribuir conosco para que possamos vencer os nossos desafios de estar no ar abençoando vidas. É isso que a gente faz aqui. É isso que os nossos semeadores já entenderam. E é por isso que eles oram por nós e é por isso que eles contribuem com aquilo que eles podem ou que tem no coração para que nós possamos estar aqui conversando com você. Mais uma vez, graça e paz sobre a vida de todos vocês. E que o Senhor, que conhece o coração de cada um de nós, possa trazer graça, paz, alegrias e que ele possa atender os desejos do seu coração. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito legal. Nós vamos trazer para você uma informação, assim, totalmente atual. No próximo dia 24 de agosto, será lançado aqui no Rio de Janeiro um sistema novo. É o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, o Sinalite. Esse sistema, usando de novas tecnologias ou de tecnologia avançada, ele vai cruzar dados e fazer com que se possa identificar, localizar, encontrar essas pessoas desaparecidas com muito mais celeridade, com muito mais eficácia. E no Cabeça para Cima, você vai conhecer tudo sobre esse novo sistema. Começamos com o nosso informativo. A cada ano, em média, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil sem deixar rastro. Dessas, 40 mil têm menos de 18 anos, de acordo com estimativas oficiais. Esse grave problema pode ser ainda maior, já que especialistas acreditam na defasagem dos números. Além da violência urbana, pesquisadores apontam outros fatores que fazem crescer essas estatísticas de sumidos. Um deles é o tráfico de seres humanos, seja para exploração sexual ou para o trabalho escravo. Também há casos de tráfico de órgãos. Para tentar reduzir esses números alarmantes, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai aderir, na próxima semana, ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, uma ferramenta para armazenamento de dados e busca de informações, instituída pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da expansão pelo país da plataforma digital desenvolvida pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. É isso aí, gente. Olha, Sinalide é uma sigla para você começar a memorizar e guardar algo que vai ser muito útil também para cada um de nós, no sentido de podermos participar e, de alguma forma, ajudar nessa questão da identificação, no sentido de encontrar pessoas desaparecidas. Aqui no Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre a implantação do Sinalide, para falar sobre esse tema, trazer todas as informações necessárias. Eu tenho o prazer de receber André Luiz de Souza Cruz, André é coordenador do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, Celeste. Obrigado à TV Boas Novas pelo convite. Para mim é uma alegria estar falando sobre esse assunto. A gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. Mas a questão dos desaparecidos é uma questão que precisa ser falada, porque é preciso compreender o que acontece com essas pessoas e eu diria que trazer visibilidade para essas pessoas. Então, os meios de comunicação são uma forma fundamental de levar essa informação às pessoas e permitir com que todos saibam que isso de fato acontece e acontece muito mais próximo da gente do que a gente imagina. É verdade, é verdade. Muito mais próximo. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, mas é possível acontecer sim. E a gente ter processos que sejam mais eficazes, que deem agilidade para se encontrar desaparecidos, é de uma importância extraordinária. E, efetivamente, parabéns aí por esse novo sistema. A gente quer conhecer mais sobre ele, entender o funcionamento, mas até independente de conhecer, a gente já se alegra, porque é um mecanismo, sem dúvida nenhuma, da maior importância. Quem perde pessoas, especialmente, sabe da importância de um sistema que ajude a encontrar pessoas queridas. Com certeza. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. E também conosco, a América Tereza do Nascimento da Silva. A América, ela é presidente da FIA. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, Celeste, é um prazer para a gente. Já estive aqui numa ocasião. Verdade. E a gente agradece por isso, porque cada vez mais a gente precisa estar divulgando esse trabalho, das pessoas desaparecidas, agora não somente crianças, mas temos uma nova ferramenta, que a gente vai ouvir o doutor André falar, que ele tem sido muito parceiro, inclusive, da fundação. E agora, a gente está muito feliz. A FIA, que foi protagonista na questão do desaparecido, de crianças e adolescentes, e agora vem somar com esse trabalho, que para a gente é de fundamental importância. Cada momento que surge uma nova ferramenta, um novo meio de divulgação, de apoio, né? De... para que a gente possa estar juntos, somando forças. Eu acho que isso que é bacana hoje. Eu parabenizo o doutor André, que sempre muito, assim, preocupado com essa questão. A gente tem caminhado muito junto aí na fundação. E agora a gente mais essa Sinalide juntos. É, isso aí. Muito bom. Sinalide juntos. Isso, né? É um novo sistema. A gente fala tanto, né? De tecnologia, às vezes, entendendo a tecnologia como surpreendendo para um lado e para outro. Às vezes, faz pessoas não sabendo usar adequadamente. Mas a gente vê a importância, a necessidade, né? Especialmente quando ela é aplicada para a formação de sistemas que ajudem num assunto dessa natureza, né? A gente já falou um pouquinho. Uma coisa que me chama a atenção. Por que o Rio de Janeiro para lançar esse sistema? Bom, o Programa de Localização e Identificação e Desaparecidos do Ministério Público, ele funciona desde 2010. Nós temos uma parceria com a FIA desde 2012. E ele foi um embrião desse sistema nacional, tá? Então, em 2010, esse sistema foi criado. Ele foi ganhando corpo e sendo expandido dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí ele começou, paulatinamente, a ter adesão de outros estados. Então, outros ministérios públicos olharam para essa ferramenta. E não é só uma ferramenta. É um sistema de busca efetiva. Ou seja, a busca é ativa. Nós não estamos aqui falando de um cadastro de pessoas. O PRI de hoje localiza, em média, duas pessoas por dia. E esse índice já foi alcançado há alguns anos. Então, à medida que outros ministérios públicos entenderam que esse problema era um problema grande, né? Falamos hoje no Rio de Janeiro de cerca de 530, se pegar a série histórica, 2013, 2014, 530, 540 pessoas desaparecidas por mês. Uau! As causas são múltiplas. É preciso entender isso. E os outros ministérios públicos em São Paulo, por exemplo, onde já existe um programa igual ao programa do Rio de Janeiro desde 2013, o número é três vezes maior. Então, nós estamos falando de 1.500 pessoas desaparecendo no estado de São Paulo. E esse lançamento vai acontecer no Rio de Janeiro porque foi realmente o embrião dessa questão do desaparecimento. Existiam muitas organizações no Rio de Janeiro tratando o tema e o Ministério Público do Rio de Janeiro foi pioneiro nessa tratativa, nessa questão. E é um sistema onde se tem aplicado uma nova tecnologia para o desenvolvimento dele? Ele já é usado em algum lugar do mundo que a gente importa ou desenvolvido completamente aqui no Brasil? Ele foi desenvolvido no Ministério Público com a ótica do desaparecimento brasileiro. Eu fiz alguns estudos, eu estou no PLEJ há quatro anos e alguns estudos nesse período, ainda se fala muito, Celeste, sobre a questão do desaparecimento da época da ditadura. Por exemplo, a bibliografia que existe é tratando desse assunto. Com números que nós temos hoje, a gente ainda está falando, não estou tirando a importância da questão, mas nós precisamos olhar e precisávamos olhar para o perfil do desaparecido do Rio de Janeiro, do São Paulo e de hoje. Das nossas crianças, quer dizer, a questão da tecnologia é uma questão um pouco paradoxo. Nós hoje vivemos também o paradoxo de que, no mesmo instante em que nós desenvolvemos uma tecnologia para procurar pessoas desaparecidas, nós temos ferramentas e umas ferramentas que não foram criadas para isso, mas que têm aumentado o número de pessoas desaparecidas, principalmente na infância e juventude. As pessoas são aliciadas e os meios, as redes sociais, infelizmente, embora tenham várias virtudes, são um risco. Eu adorei o convite para vir a esse programa, porque eu sei que é um programa que trata muito da questão da família, da questão comportamental e dá esse alerta aqui, dá esse alerta para as famílias que estão assistindo. Isso é extremamente importante. É preciso que os pais estejam atentos para essa questão da tecnologia, para o bem e para o mal. Mas é importante estar atento. Está atento, acompanhar, controlar, ver o que acontece e aí você vai estimular aquilo que é legal e você vai orientar e limitar naquilo que precisa ser limitado. A gente usa como exemplo disso a recente questão da baleia azul, um negócio horroroso onde as pessoas começavam a usar toda essa tecnologia, redes sociais, para escravizar e levar crianças à morte. E exatamente identificando o perfil e aí a gente vê que essa tua palavra do cuidado, desse olhar para redes sociais, ela é fundamental, realmente é fundamental. A América diz uma coisa, a FIA tem trabalhado muito com esse tema de desaparecidos o tempo todo, sem dúvida alguma. E acho que a gente trazer para um perfil de desaparecidos, como o André já disse, não é esquecendo ou dando menos importância para a época de ditadura e dos desaparecidos, mas a gente tem outras motivações hoje, muito violentas, muito fortes aí que tem feito tantas pessoas sumirem. É verdade, a FIA já vem há mais de 20 anos com esse programa, isso já há bastante tempo, mas você vê os conflitos familiares hoje. O maior índice de desaparecidos é a fuga de lá, conflito de famílias já de 10 anos para frente, os outros são mais perdidos. Então, existem essas fases todas que a gente, por exemplo, o sequestro é 20% que nós temos de estatística. Agora, esses 60% da fuga do lar, eu acho que isso a gente precisa trabalhar muito, a questão de família, políticas públicas para isso. Eu hoje estou muito feliz desse novo programa, porque nós trabalhamos, hoje as famílias chegam à FIA naquele desespero e nós trabalhamos mais com mídia, já tem essa interlocução junto com o Ministério Público, mas a justiça entrando nisso aí para nós, que já entra, muitos casos são encaminhados, por lá mesmo, através dos conselhos, do Ministério Público, de delegacias, que nós temos trabalhado também em conjunto, o doutor André esteve conosco junto com o secretário de segurança, com o chefe de polícia, nós estamos buscando aperfeiçoar, né? E tentar desvendar o máximo possível, mas tem que ter ajuda, né? E a questão das redes sociais, que ele fala, é uma realidade hoje, né? É isso aí o que estimula e o que faz as novelas, tudo tem que acontecer mesmo, é uma coisa que já é tradicional, né? Mas são fatos que vêm envolvendo, que muitas buscas que a gente faz lá, muitas conversas que o psicólogo nos passa, vem também dessa indução, sabe? Então, a rede social, a internet, hoje as famílias nossas, mulheres, estão todo mundo trabalhando, e tem que trabalhar, porque o pai só não aguenta sustentar uma família. Verdade. Então, você dá a ferramenta que é mais importante hoje, é o computador, né? Hoje quase todos têm internet, só que você não sabe o que está acontecendo aí na sua casa. A maioria das vezes o computador, ele é virado para a parede, não é? E os pais não sabem nem o que está acontecendo aí, né? O que está acontecendo? A maioria dos pais também não conhece todo aquele sistema do que passou ali dentro, né? É uma ferramenta jovem, vamos dizer assim, para você buscar o que aconteceu durante o dia ali naquele computador. E é mole, mole, né? O garoto está ali vendo alguma coisa, se o pai chega perto, uma teclinha ali, muda tudo, e você acha que está... Eu costumo falar duas fases, que são assim, duas colocações que são óbvias, mas às vezes é preciso dizer o óbvio, né? Com certeza. A primeira questão é assim, pessoas não desaparecem, né? Ninguém desaparece e vira fumaça de um minuto para o outro, então essas pessoas estão em algum lugar e então a informação que se dá... Não há o que fazer, há muito o que fazer. É exatamente o contrário. E a segunda questão é relacionada ao tráfico de pessoas, ninguém sai de casa para ser traficado, para ser explorado ou qualquer coisa do gênero. As pessoas saem de casa aliciadas, né? Elas saem de casa a partir de um processo de convencimento, no caso dos conflitos familiares. Muitas vezes os conflitos familiares, eles são gerados por esse processo de convencimento. Há um fator externo, há uma pessoa fora daquela família que está influenciando naquela família e que ela vai gerar uma desestruturação celeste, assim. A América está acostumada a conviver com os familiares desaparecidos. Existe a questão do luto, do falecimento e no desaparecimento isso não existe, mas eu diria que existe muito mais do que isso, né? O familiar desaparecido, ele retorna todos os dias para o dia do desaparecimento e recomeça uma busca. Então, a vida daquela pessoa para em função disso no dia em que o familiar desapareceu. E são ciclos constantes. Então, todos os dias eu posso perder um familiar e no dia seguinte eu volto ao meu trabalho, daqui a 15 dias ou daqui a uma semana, quando eu me reestabelecer. No caso do desaparecimento, não. Porque tem uma questão de ciclo, né? Porque se uma pessoa, quando ela morre, você sabe que morreu, você sabe o que aconteceu e você vai viver aquela realidade. Exatamente. Quando a pessoa desaparece, você não sabe o que aconteceu. Então, é uma esperança que ela se renova a cada dia e é uma busca contínua. Eu preciso ir para o meu primeiro intervalo? Eu vou para o intervalo e a gente volta e aí continua conversando aqui para entender bastante esse fato, né? Chama atenção o número que você apresenta dos desaparecidos. Tipo, 20% é por questões de tráfico e os outros 60% são pessoas que saem de casa e talvez a gente ainda não consiga identificar exatamente o que acontece. Provavelmente esse sistema nos ajudará a entender melhor e mapear melhor esse tipo de realidade. Mas a gente vai para o intervalo e volta já, já. Hoje aqui conversando com você sobre o Sinalide. A gente vai repetir bastante essa sigla porque a gente quer que você guarde. Sistema Nacional de Identificação e Localização, aliás, é Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas, né? Aí lançado pelo Ministério Público e que vai com certeza fazer diferença enorme no sentido de velocidade e possibilidade de identificação de pessoas, né? Efetiva a identificação de pessoas. A expectativa é essa, né? Quer dizer, você considerar, por exemplo, se você tiver o seu carro roubado, o seu carro será cadastrado num Cadastro Nacional de Veículos Roubados. Até o momento não existe ou não existia um Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. E aí, por que isso, né? Quer dizer, nós somos uma sociedade patrimonialista. Há uma tendência a ter mais apreço por coisas... Com certeza. ...do que por pessoas. Isso é extremamente ruim para uma sociedade de pessoas. A gente faz seguro do carro, mas seguro de vida nem sempre, né? Nem sempre, exatamente. Quer dizer, a gente quer o carro de volta, mas talvez as pessoas não. Mas também, assim, existe uma questão, a questão da família, sempre um foco e a FIA trabalha muito bem esse ponto. Que, assim, existem várias vítimas do desaparecimento, né? Celeste, nós temos a pessoa que está desaparecida, mas nós temos uma série de outras vítimas que é a família dessa pessoa. E é tão importante quanto dar assistência para esses familiares, né? Que é a assistência que a Fundação dá. É verdade. Que talvez o Ministério Público não tenha tanta capacidade ou não tenha tanta afeição por esse tratamento. E por isso o sistema, ele está prevendo a possibilidade de ter adesão de outros parceiros no Estado, porque imaginar que nós podemos fazer tudo... Com certeza. Sozinho, ninguém faz nada, né? Exatamente. Então, a ideia de ter parcerias é muito importante. A gente tem essa visão já há muito tempo, né? Quer dizer, o programa aqui no Rio tem. Nós estamos levando isso para o sistema nacional. Então, nós vamos ter parceiros no Rio, parceiros em São Paulo e parceiros... E a ideia é fazer uma grande rede de comunicação, porque por mais que isso pareça absurdo, muito do que causa o desaparecimento é falta de comunicação. É falta de informação. Se você pensar o desaparecimento como um fenômeno que ele só é visto por quem está procurando, ele só é entendido por quem está procurando. Então, fazer com que as informações circulem é algo fundamental. E o mais rápido possível. Sem dúvida. América, você tem trabalhado com esse núcleo, você tem uma percepção do tipo de desaparecimento que acontece. É muito doido. A gente viu recentemente aí essa situação daquele rapaz lá no Acre, né? Que sumiu há quatro meses. Era um negócio, deixou um monte de sinais e tal. E no fim das contas, parece que era uma mera estratégia de marketing ali, para lançamento de um livro ou alguma coisa assim, né? Mas, ainda bem que o propósito foi esse, não foram outras questões piores. E a gente pensa que é uma coisa distante, é uma coisa que não nos atinge, mas você estava dando exemplo de um caso, por exemplo, né? De uma menina desaparecida. É, porque tem vários casos, né? Esse aí que você acaba de relatar, menos mal, né? Que foi por aí. Mas a gente tem casos assim, que de cinco, dez dias, é um desaparecimento mais rápido, e que a família foi atrás, na verdade, desapareceu a garota, né? Tem vários casos desse, que eu vou contar aqui agora. Mas a garota tinha sido aliciada por uma outra, outra moça, por uma moça, né? Ela de menor e muito bem aparentada, uma garota muito bonita. Então, ela foi levada por essa outra companheira. E acabou ela ficando ali. Ela, vamos dizer assim, ela estava até confortável com a situação, tá? Que já estava vivendo. Mas, em função dessa procura toda, que agora a gente vai ter a justiça junto, vai ser muito melhor. Eu acho que essas coisas tendem a diminuir, tá? Tem menos problemas. Enfim, nós fomos à procura e ela estava com essa outra companheira. E não era o desejo dela, porque quando foi, ela foi forçada. Entendeu? Aí conseguimos localizar. E aí está se fazendo, feito todo o tratamento, com psicólogo, né? Porque, na verdade, foi aquela mídia em cima e expõe a pessoa, na verdade, né? Com certeza, com certeza. E por ser jovem, ainda mais complicado. A gente vai conseguir entender um pouco essa questão do perfil, à medida que isso for... Quer dizer, qual é o perfil, o que causa o desaparecimento das pessoas? Já existem algumas leituras a respeito disso, mas é importante entender que é um fenômeno que ele é multicausal. Ele tem várias causas. que pode ir desde um ato, uma coisa, algo criminal, como um simples problema familiar, né? Eu tenho, a gente tem no programa um registro de um rapaz que nós localizamos, ele passou um ano e meio desaparecido, que não é um período longo, se considerado algumas famílias, é um período relativamente curto. Mas ele saiu de casa, a família tinha conhecimento em tese de para onde ele estava indo, né? Ele foi aliciado por um olheiro de futebol, como um futuro craque de futebol. Ele foi levado para um campo de treinamento, no interior de São Paulo, e permaneceu um ano e meio lá. A família não conseguia fazer contato com ele, porque os endereços e os telefones não eram reais, e aí a família procurou e fez um registro de desaparecimento dele, e na outra ponta, ele estava diariamente sendo convencido de que aquilo ali era um processo para formar um grande atleta. A única coisa que ele conseguiu fazer nesse campo de treinamento, até ele se convencer de que ele estava sendo vítima de uma exploração, foi cortar grama e lavar vestiário. Então, assim, eu fico tentando imaginar, né, conversando com as pessoas sobre isso, quer dizer, onde ele errou? Se a gente for olhar para esse rapaz, ele é um rapaz que, ele é muito incomum, né? Ele tinha um sonho. É uma esperança. Isso é extremamente incomum, né? As pessoas terem sonho é algo assim que não acontece. São os previsíveis. Exatamente, é extremamente incomum, as pessoas não têm sonhos. E no Brasil, mais incomum ainda, porque ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Uau! Eu fico imaginando quantos garotos não têm sonhos de ser jogador de futebol, quantas equipes estão buscando profissionais de corte de grama e de limpeza de vestiário e não querem pagar por isso e que vão fazer exatamente esse tipo de prática. Então, diariamente, ele era convencido de que no dia seguinte ele jogaria. E ele nunca jogou. E ele estava lá, na verdade, num sistema de trabalho escravo, né? Num trabalho escravo. Como é que esse sistema se propõe a conseguir mapear e identificar essas pessoas sumidas? Qual é, digamos assim, a vantagem deste sistema, do Sinalid, a proposta dele para agregar essas informações e conseguir chegar nessa agilidade e eficiência que a gente está falando aqui, que é a expectativa que se tem em relação a ele? Bom, a grande vantagem, eu diria, é o fato de que nós não vamos ter fronteiras. Não é possível. Esse rapaz, por exemplo, estava no interior de São Paulo. Então, assim, estabelecer qualquer tipo de fronteira para tratamento da questão do desaparecimento é um equívoco. Seja essa fronteira nacional, seja ela internacional. De qualquer forma, assim, nós tínhamos, por exemplo, o interesse do Ministério Público do Pará em aderir no programa, porque ele sabia que muitas pessoas que estavam sendo exploradas no interior do Pará haviam desaparecido. Então, a única forma de localizar essas pessoas seria compreender o desaparecimento em outros locais. Esse sistema, a grande vantagem é que nós estamos trazendo para dentro de uma mesma plataforma informações de vários estados que são registradas de maneiras diferentes. Então, a Polícia do Rio de Janeiro, culturalmente, a polícia é o órgão que é procurado no momento em que ocorre o desaparecimento. Ela tem um formato de registro, um padrão de registro. A Polícia de São Paulo tem um outro padrão de registro e assim sucessivamente. Se nós trabalharmos com a informação, com padrões diferentes, há uma grande dificuldade. Você pode estar falando da mesma pessoa, mas achando que são pessoas diferentes porque os padrões de registro são diferentes. Os padrões de registro são diferentes. Então, trazer tudo isso para dentro de um mesmo padrão de registro e permitir, que é o que o Ministério Público está fazendo, o diferencial entre o Ministério Público e, no caso, as polícias, é que as polícias são estaduais e elas são estaduais. A Polícia Federal não é representante das polícias estaduais. Ela é um outro órgão. No caso do Ministério Público, o Ministério Público, por previsão constitucional, ele é um só. E existe um órgão de cúpula que, embora ele não tenha tanta ingerência sobre os órgãos estaduais, ele consegue concentrar esforços. Que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Conselho Nacional, ele está fazendo o papel exatamente de gerenciar esse programa em âmbito nacional e fazer com que os outros ministérios públicos tragam essas informações das polícias estaduais para uma mesma plataforma. Então, quando eu falar de uma determinada pessoa aqui, como você disse, se ela for localizada em outro lugar, eu vou conseguir com alguma agilidade chegar a essa informação e devolver essa informação para o estado de origem, para o estado onde essa pessoa foi localizada. Verdade. E quando a gente pensa num país como o Brasil, com o tamanho que esse país tem, com a diversidade que tem, não tem outro caminho, a não ser a gente buscar padrões que sejam usados por todos, numa união de esforços para fazer as coisas acontecerem. Porque senão, gente, isso é o tamanho do nosso Brasil, não precisa nem ir para fora daqui. Aqui dentro mesmo se perde, sem dúvida nenhuma. Qual o nível de sucesso que a FIA tem tido nessa identificação, nesse resgate de pessoas desaparecidas? Olha, a FIA, ela, nós temos um registro, ela tem um sucesso de, vamos dizer assim, 85% dessa localização. Então, eu acho assim, é importante, né? Porque é feito um trabalho que não é tão amplo, né? Quanto eu acredito que esse será, né? Certo. Mas que vai ajudar ainda muito mais, né? Mas eu acho que o sucesso está nisso aí. Nós temos localizado 85% é a média, tá? Então, e numa busca até bem rápida. Agora, tem casos que estão desaparecidos há muitos anos, né? A gente gostaria até que tivesse a polícia um novo modelo também, que aí também junto com o Ministério Público, eu acho que isso pode se desenvolver, porque nós temos criança desaparecida, uma criança que desaparece com 8 para 16 anos, que é uma adolescente, ela já mudou a carinha, né? Com certeza, adolescente. Não é? Então, a gente precisava muito dessa ferramenta também, que ela é um pouco onera mais, não é? Mas eu acho que nada vale mais do que uma vida. Você conseguir construir, né? Construir a imagem que ele pode projetar. Exatamente, a imagem dele hoje, né? No caso de crianças, especificamente, Celeste, a gente tem... Imagina uma criança com 5 anos. Exatamente, a gente tem feito um esforço, assim, o programa, o Sistema Nacional, ele tem dois pressupostos. Um pressuposto é uma ferramenta de busca e uma atividade de busca, mas a gente tem tentado trabalhar com a questão da prevenção. No caso de crianças, especificamente, assim, e aí é um número que, ele é um número muito bruto, mas ele já é muito representativo, a gente... foi feito um levantamento aqui no Rio de Janeiro sobre a questão, como é que eu identifico que uma pessoa é dada pessoa, né? No caso de crianças e adolescentes, elas mudam a fisionomia com alguma velocidade. E aí nós fazemos isso via, normalmente, as impressões digitais, que é o método tradicional de identificação. É, perfeito. No Rio de Janeiro, nós temos algo em torno de 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes que não têm identificação civil. Olha aí. E algo em torno de 5 milhões de crianças, se eu pegar o censo do IBGE de 2010, 5 milhões de crianças no Estado. Então, eu tenho 2 milhões e 500 mil crianças que se desaparecerem hoje, em risco... Eu costumo dizer que elas estão em risco de desaparecimento. Claro, ninguém consegue... Isso é um alerta que é preciso fazer para as famílias esse alerta. Porque, assim, isso é grave. Se essa criança sair de casa e não for localizada em um determinado período de tempo, muito provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de localizar essa criança. Mas é feito. Aí, doutor André, que eu falo, as políticas públicas têm que ir para a escola. Porque hoje as crianças estão lá na creche, não é? Estão nas escolas, lógico que ainda tem muita criança fora da escola, mas a maior parte estão matriculadas. Exatamente. A gente está tentando levar para lá, exatamente. E já nesse processo de entrada na creche, tarará, já fazer o seu processo de identificação, a sua carteirinha de identidade. Ela já tem que... Já deveria ter uma legislação, existe da identificação, né? Mas deveria ser uma obrigação mesmo, olha. Eu vou te dar uma boa notícia, assim, deixa eu só te dar uma boa notícia para a América. Nós já temos dois procedimentos, um no Rio de Janeiro e um no Elforrocho, para fazer esse processo de identificação nas escolas. Então, a proposta do Ministério Público está levando isso para dentro das escolas com o viés do desaparecimento, que eu acho que isso é um alerta muito importante. Doutora Andréa, por que não no nascimento? Vamos chegar lá. Agora, eu queria fazer uma provocação, porque a gente acaba sempre nessa amarração até da expectativa de políticas públicas. Eu acho que sim, que deve haver uma política pública, no sentido desse incentivo, dessa obrigatoriedade, mas enquanto a política pública não vem, o que impede você, diretor de uma escola, de um sistema educacional, de uma creche, etc., de viabilizar e de promover essa identificação como um serviço, né? Como um serviço que se identifica como importante, necessário, em função dessa vulnerabilidade de todas as crianças. Então, é algo que também pode ser de um movimento individualizado, de um monte de sistemas, as empresas de criarem essa possibilidade, um organismo, trazendo as famílias para identificarem suas crianças. E assim a gente vai participando e construindo uma sociedade melhor. Eu preciso ir para o meu intervalo, tá bom? Preciso ir para o meu intervalo, a gente vai e volta já já. Já começou a gravar o nome Sinalide, o novo sistema de localização e identificação de pessoas desaparecidas, que será lançado no próximo dia 24, agora de agosto. É um sistema nacional que tem aí a parceria, a promoção, na verdade, do Ministério Público. O André é o coordenador desse sistema, né? Está apresentando aqui para a gente hoje, que vai ajudar muito, agilizar processos e ter muito mais eficácia na localização de pessoas. Um sistema que vai se falar nacionalmente e poder propiciar aí maior eficiência mesmo na localização de pessoas. Um negócio que é tão dolorido, né? Com sementa colocando aqui, muito difícil para quem perde um ente querido. Eu vou mostrar o cartaz que a América está trazendo aqui para a gente hoje, né? É um cartaz onde... Fala para a gente, o que é esse cartaz, América? Esse cartaz é um cartaz recente e ele tem... Porque existem vários no estado, a gente manda até para outros estados também, se a pessoa tem interesse. Às vezes, eles vão lá na FIA e apanham os cartazes e levam, porque se a criança ou adolescente, a pessoa desaparecer, agora não vão ter pessoas, né? E não só mais criança e adolescente, que é muito bom. Ok. Então, se ela desaparece aqui, ela pode estar em outro estado, em outro município, não é isso? E o diferencial desse para os demais, dos anteriores, é que aqui nós colocamos a data do desaparecimento, para que a pessoa possa ter uma ideia de como vai estar essa pessoa. Por exemplo, eu tenho um aqui que ele desapareceu em maio, ele está recente, quer dizer, essa fisionomia com certeza não mudou, não é? Mas nós temos outros casos aqui, já desaparecido há 5, 10 anos, que a pessoa, que ela deve estar com uma outra afeição, pode ter mudado um pouco, não muda muito, né? Mantém características. Mantém as características. Então, é assim, importante que você que está aí, de cabeça para cima, nos ouvindo, vendo tudo isso, que possa, de repente, essa pessoa pode estar ao lado da sua casa, com o vizinho, né? Trabalhando em algum local. Por que essa pessoa veio para cá há pouco tempo, algum tempo, e você não tem um referencial dela, né? Perfeito. A gente vai colocar esse cartaz, inclusive, na nossa página de Facebook, né? Na página da Boas Novas, na página do Cabeça para Cima, para que você possa aí acompanhar e possa também olhar mais de perto e, de repente, prestar esse serviço de utilidade pública aí, com certeza, identificando, ajudando também na identificação, porque a gente já está vendo que essa participação popular, ela pode fazer muita diferença, não é mesmo? Inclusive, Celeste, a gente tem uma comissão de mães, né? Porque as mães, não que os pais fiquem menos preocupados, mas as mães ficam muito desesperadas, né? Quando desaparece um filho. E a gente tem essa comissão, que elas pedem muito essa divulgação, né, doutora André? Você já esteve conosco lá na Secretaria de Segurança, elas já estavam presentes. Então, é uma busca constante. Então, a cada momento que a gente coloca essa imagem para que ela possa ser divulgada, ampliada cada vez mais, é de fundamental importância para as familiares. E para todos nós, né? Porque a gente acaba até também tendo esse sentimento que elas passam, porque é um choro constante, viu? Com certeza, com certeza. O que você espera das instituições, da população, no sentido de poder ajudar, se é que pode ajudar, dentro desse novo sistema? Olha, a gente espera que as pessoas se sensibilizem, vejam essas fotografias. Cada criança daquela ali é uma vida. Eu costumo dizer que esse programa, né, quer dizer, que nós que trabalhamos com pessoas desaparecidas, a gente é a maior referência daquele dito, fazer o bem sem ver a quem. Quer dizer, nós não conhecemos nenhuma dessas pessoas, nós às vezes conhecemos as famílias, mas o apelo que se faz para a sociedade de forma geral é preste um pouco atenção ao redor. Olha ao seu redor. Hoje em dia, nós temos uma vida corrida, é trânsito, é o trabalho, é tudo isso, e muitas vezes a gente não tem o cuidado de olhar em torno de nós, né? Quer dizer, olhar para aqueles cartazes, as pessoas às vezes falam, ah, mas são muitas fotografias. Não importa, se você registrar uma daquela dali e eventualmente olhar ao seu redor, pode ser que você encontre uma criança dessa. Nós temos um olhar muito preocupado, por exemplo, para a questão da população de rua. população de rua no Rio de Janeiro é enorme. Muito grande. É enorme. E muitas vezes nós passamos para lá e para cá e nós não nos atentamos para esse tipo de coisa. Então, eu acho que a sociedade precisa se sensibilizar, parar um pouco, prestar um pouco atenção nesse problema, entender que aquelas famílias que estão procurando, elas muitas vezes vão passar anos e anos num esforço solitário. E esse esforço não precisa ser solitário. Quer dizer, pode acontecer com qualquer um de nós e pode mesmo. E a gente vai ficar muito feliz se alguém se sensibilizar, de olhar ao redor e conseguir trazer uma notícia importante. Você está falando e eu quero lembrar uma questão que tem feito total diferença aqui no Brasil. Brasil, quando a gente fala da lei Maria da Penha, a questão de violência contra a mulher e etc., a gente vinha de um preconceito que é tipo assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, se eles estão brigando, não é assunto meu, eu não tenho que me meter, eu não tenho que denunciar, eu não tenho que fazer nada. E aí a gente começou a trabalhar, até mesmo o próprio governo, as campanhas, para dizer assim, você tem a ver sim, denuncie. Era sim, né? Era sim, mas não é mais. Pode estar acontecendo lá dentro da outra casa, é assunto seu, é responsabilidade sua, denuncie. E as pessoas começaram a entender isso de uma maneira clara e começaram a denunciar e isso tem feito diferença. Então, é algo desse tipo que você está trazendo agora, né? A lei Maria da Penha, ela é uma lei que mudou um paradigma de uma forma absoluta. Ela mudou completamente o paradigma e é preciso mudar mais esse paradigma. Por exemplo, procedimentos, a gente não tem que olhar para os procedimentos, tem que olhar para os procedimentos e entender que aqueles procedimentos são pessoas e que é preciso ter um tratamento da vítima e olhar para isso tudo, né? Quer dizer, hoje quando se faz um registro de desaparecimento, no Rio de Janeiro nós temos uma delegacia, mas em muitos estados do país, onde não há uma delegacia desaparecida, primeiro, o desaparecimento não é um crime. Não até que eu identifique o motivo daquele desaparecimento, eu não posso dizer que ele é genericamente um crime. Então, eu faço um registro policial aonde... E aí eu estou falando do sistema de justiça, não da polícia necessariamente. O sistema de justiça olha para ele e fala, então o que eu faço com isso? Não há uma criatividade ou uma percepção de que aquilo ali possa ser um problema e que ele possa ser um problema meu. Então, a mesma questão da família, né? Quer dizer, eu olho para outra família e, por exemplo, no caso da violência doméstica já há informações ou dados cruzados. A gente tem que entender que, por exemplo, quando eu tenho muitos registros de violência doméstica em uma determinada família ou por uma pessoa, daqui mais um tempo eu tenho um registro de desaparecimento. Esse desaparecimento pode ser motivado pelo próprio conflito doméstico, que a pessoa sai do convívio familiar, ou pode ser motivado até por um desaparecimento provocado por aquele agressor. Verdade. Então, assim, essas informações, elas precisam ser olhadas de uma outra maneira, assim como o tráfico, que é extremamente o tráfico de pessoas, que é extremamente difícil de se perceber, né? E, assim, se nós for fazer um paralelo entre o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas, por exemplo, todos nós entendemos o tráfico de drogas como algo ruim, principalmente no Rio de Janeiro, porque os efeitos correlatos são muito ruins. A violência, tudo isso. Quando nós olhamos para o tráfico de pessoas, a sociedade consome tráfico de pessoas, muitas vezes, a pessoa que foi traficada não se vê como uma vítima, a sociedade não vê aquela pessoa como uma vítima e nós não entendemos o fenômeno. E muitas vezes, como até a história que você trouxe aqui, né? A pessoa vai seduzida, né? Seduzida por uma oportunidade, por uma possibilidade, por um sonho, etc. Só que, de repente, ela se vê no contexto de uma realidade que não é nada daquilo que foi prometido, né? E aí é preciso, efetivamente, uma ação. Se a gente tem alguma história, se a gente tem algum tipo de acompanhamento, certamente isso pode ser efetivamente melhorado, né? Quando fala, Celeste, eu estou me lembrando aqui que é importante a gente comentar sobre isso. a questão de criança. Normalmente, criança, às vezes, são vários casos, mas a criança, às vezes, ela desaparece, ela se perde, né? E aí a gente fala da identificação, que pode ser da pulseirinha, pode ser do crachazinho, do cordãozinho, não é isso? Porque naquele momento que ela se perde, aí ela pode ser pega, né? A gente tem um histórico aqui, eu tive uma conversa com o pessoal do Corpo de Bombeiros, por exemplo, aqui nas praias, eles perdem, num final de semana, às vezes, eles têm registro de 200, 300 crianças perdidas na praia. São desaparecimentos ali muito breves, mas podem se tornar muito longos. Então, essa questão da identificação é uma questão fundamental. Parece uma bobagem, mas não é. Por mais curta que seja a saída, né? O pequeno, ele tem que ser identificado, ele deve ser identificado a qualquer tempo, não é? Porque você sai para um shopping, você sai para algum lugar, é num minuto a criança se perde. O que deve ter nessa identificação? O que você recomenda? A pulseirinha, qualquer coisa que a pessoa, a gente tem lá na fundação, muitas pulseirinhas que a gente, as pessoas às vezes buscam lá, quando vão viajar é muito comum, mas ela deve ter o nome dos pais no telefone. O nome da criança, porque às vezes a criança não fala nem o nome na hora que se perde, né? Aquele desespero que ela fica gritando, chorando, né? Então, coloque o nome da criança, o nome do pai ou da mãe, um telefone de contato. Perfeito, porque aí quem acha essa criança tem uma forma. Eu vou estender o seu apelo, nós temos muitos registros de desaparecimento, pessoas com Alzheimer, pessoas no outro extremo da ponta, onde acontece exatamente a mesma coisa, históricos de famílias vão ao shopping center e pisca o olho, o familiar desaparece e nesse caso especificamente, não tem um registro dentro do Ministério Público, eu tenho um colega no andar que o pai desapareceu e está há dois anos e meio desaparecido e ele tinha Alzheimer, enfim. E hoje em dia, assim, você tem uma série de implicações com isso, né? Se você pensar, Celeste, assim, hoje em dia, por exemplo, o idoso, ele tem passe livre nos ônibus. Então, ele vai a qualquer lugar. Às vezes eu me acho até um pouco neurótico pensando essas coisas, mas não é. É verdade. Quando você fala com a família, ele pode ir a qualquer lugar. Se ele for uma pessoa que se apresentar de uma maneira normal, ele entra num ônibus, ele vai a qualquer canto. E de repente, numa falha de memória, vai, se perde, daqui a pouco não se... Celeste, tem um fato que aconteceu não faz muito tempo, o senhor com Alzheimer, tá? Porque a memória vai rapidinho, né? Ele foi em linha reta, caiu dentro do Rio Paraíba do Sul. É, ele não, ele vai. Então, o que o senhor está relatando aí é muito importante, que não só esse pequenininho, mas essas pessoas doentes, né? Porque as vezes a pessoa acha que ela pode ir para qualquer lugar, porque nem toda hora a memória falha, né? Identificar, identificar vai ajudar, né? Nesse processo de resgate de pessoas desaparecidas. Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, né? É muito intervalo e a gente volta já já para fechar aqui as nossas considerações, tá bom? Ok. Então, vamos lá. É isso aí. Você já conheceu o PLEAD agora, vai estar sendo lançado no próximo dia 24 o Sinalide, que é o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. Como já foi colocado aqui, um sistema que será, vai se falar nacionalmente, viabilizar, reencontrar essas pessoas desaparecidas com muito mais agilidade e a gente espera que com muito mais consistência, né? De uma forma segura e que conta com a participação de todos. Queria, nesse tempinho final que tem aqui para a gente, deixar com vocês, para vocês falarem informações que a gente possa ainda não ter colocado aqui, questões necessárias para deixar o telespectador informado e fechar os links do que a gente está falando aqui do Sinalide. Eu começo com você. Isso. Então, eu, conforme já disse no início, achei muito importante esse link, não é? Que nós já temos, mas que agora vai ampliar muito mais, porque é necessário esse sistema nacional, né? Conforme a gente diz, o desaparecido aqui pode estar em outro local e ali a pessoa vai encontrar, teve algum sinal, alguma coisa, vamos entrar no sistema, não é isso? Entrar para quê? Para que possa fazer esse cadastro. O cadastro é interessantíssimo, não é? A gente vê os estados começando a se envolver na questão do desaparecimento, uma coisa que não era tão falado, na verdade, Celeste, não é? Então, eu acho que isso mexeu, mexeu com a justiça, sabe? Mexeu com as pessoas, as pessoas estão interessadas. Olha aí, agora sai um novo sistema. O que é isso? Isso é porque vem acontecendo tantos casos, é verdade que a nossa sociedade hoje, ela é diferente de tempos passados, quando as famílias eram muito mais, tinham muito menos problemas, menos conflitos, não é assim? Mas a gente vive nesse mundo de hoje, a gente tem que olhar para o mundo de hoje, a gente tem que ter mecanismos para o mundo de hoje, para os problemas de hoje, né? Para os problemas que nós vivemos com eles hoje. Então, eu acho que cada hora, um movimento, uma ONG, uma entidade, ou a justiça, a polícia, todo mundo se envolvendo, porque o que nós tratamos aqui hoje é de um dos maiores problemas, que é do desaparecido, né? A gente ter 530 pessoas desaparecidas por mês é muita coisa. É muita coisa. Em São Paulo, 1.500 pessoas, é uma loucura. E eu acho que esse sistema, ele vai mostrar ainda mais, tá? Eu acho que é a hora que realmente as pessoas se envolverem, porque hoje o que nós temos, a pessoa vai ali, ela tem que ir lá, não se bem que nós já temos o site também, mas as pessoas têm muito hábito ainda de ir no local, né? Quando seria muito mais rápido ela entrar num sistema, né? A localização seria muito mais rápida. Esse sistema as pessoas terão acesso pela web, pela internet? Eles terão como fazer comunicação. Da sua própria casa. Da sua própria casa fazer comunicação, assim. Eu faço esse alerta e assim, para as famílias das pessoas desaparecidas mesmo, né? Assim, acho que é importante que as pessoas não deixem de fazer absolutamente nada. Ou seja, aconteceu na sua família, procure a polícia, faça o registro policial, procure todos os meios possíveis, o tempo é inimigo da busca, então faça isso o mais rápido possível, se movimente o mais rápido possível, faça com que a informação circule o mais rápido possível e não é opção de nenhum familiar desprezar nenhum tipo de processo de busca, tá? Então, assim, o Ministério Público está se colocando à disposição das famílias, eu sei que a gente vai precisar, tem um esforço grande agora de construir uma cultura e esse programa ajuda muito nisso, de que sim, o Estado está preocupado com essa questão e sim, o Estado está se aparelhando para tentar resolver essa questão. Então, o Ministério Público está muito aberto para os familiares, para receber os familiares e para receber as informações de desaparecimento. Inclusive, Celeste, havia um, só para a gente complementar, antes a polícia só fazia o registro após 24 horas. Isso é, eu queria fazer esse comentário, me permita. Ele é imediato. É, porque isso é uma mudança extraordinária também, né? Porque alguém desaparecido, você só podia acionar um policial, um sistema, depois de 24 horas, agora não, é imediato através do sistema, né? Só fazendo aqui uma, sabe, não existe nenhuma regulamentação com relação a isso, mas eu digo, o tempo é inimigo da busca. Existe a lei não regulamentada, né? É inimigo da busca. Com certeza. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui. É muito bom a gente poder falar, né? E falar de coisas que vêm para trazer mais segurança e mais bem-estar para o nosso povo, né? Nós estamos precisando de boas notícias e o Sinalide, ele é uma boa notícia. Parabéns para o trabalho de vocês, parabéns para o trabalho da FIA também. Muito obrigada a você que está participando com a gente e a gente encerra o programa de hoje com a Alda Célia cantando para a gente, tá bom? Paz. 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 Eu escolhi a melhor parte Quero estar em Tua presença Ouvir Tua voz Me prostra aos Teus pés, Deus Senhor Meu vaso quebrado Derrama o meu nardo Nada é mais precioso pra mim Do que estar aos Teus pés Te adorar, meu amado Jesus Pra Te adorar Mude, tente mudar Cabeça pra cima